Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste magnífico vídeo, a incrível Solverde. Portanto, através do promo code CHI no registro, vocês têm acesso a 25 free spins, um bónus de 100% até 100€ e uma aposta de joga 10, ganha 30. Tudo isto disponível em solverde.pt, através do código de registro CHI, já sabem. O site é para mim aos 18 anos e tanto eu como a Solverde recomendamos um gambling responsável. Portanto, sempre que forem jogar ou apostar, por favor, joguem com moderação. Portanto, joguem para entretenimento e divirtam-se. Está bem? Tem o link nos comentários. Força nisso. Portanto, hoje vamos estar aqui a falar sobre algo que não é um tema. Na verdade é um tema, mas é um tema meu. Não é nada que eu tenha visto nesta semana, mas sim algo que eu lancei. Portanto, da mesma forma que fiz isto o ano passado, vou fazer este ano, que é dizer-vos que estreou esta semana, mais precisamente ontem, o meu novo podcast chamado Peixes de Aviário, que é um podcast que eu já tinha falado o ano passado que queria fazer, mas não tinha ideia que ia sair só este ano. Mas saiu, pronto. Saiu este ano. É um podcast mais geral, mais a falar sobre cenas da vida, o que eu acredito que tenha, se calhar, um bocadinho mais sucesso do que o Vida de NPC, porque o Vida de NPC é um podcast muito específico, muito focado em jogos. Este é um podcast mais focado em pensamentos do dia-a-dia e vai ser um meio de eu conseguir basicamente expressar coisas que não têm espaço aqui no canal principal e no canal de clipes e afins, coisas mais particulares e afins, portanto, experiências, histórias e coisas desse género, hão de ser partilhadas no Peixe de Aviário ao longo dos 30 e tal, 40 minutos que o podcast está a ter. Pá, gostava de ter feedback, se vocês quiserem, portanto, se virem este vídeo e acharem interessante, pá, vão ouvir o Peixe de Aviário, eu vou-vos mostrar basicamente. Ele está em várias plataformas disponíveis, salvo erro a única que não está na Apple Podcasts, eu vou tratar disso, nem este podcast, nem o Vida de NPC estão ainda disponíveis na Apple Podcasts, após, já estou à web a tentar pôr isso e ainda não consegui, mas hoje vou tentar com mais esforço. De qualquer das formas, dizer-vos que basicamente ele já está disponível no Spotify, se quiserem, e na Amazon Music, acho eu também. Portanto, se quiserem ouvir, pá, pedia-vos que se pudessem deixar umas avaliações, agradecia, claramente, que isto ajuda. E pronto, o podcast está cá, já tem o primeiro episódio disponível, portanto, são 30 e... já não lembro quantos minutos é que são, 30 e alguns. Isto não é, isto é uma música, peraí lá, deixem-me ouvir. Qual é que é que é esse? Pronto, são 37 minutos o primeiro episódio, ok? Portanto, se quiserem ouvir, pá, força nisso, é um bom bocadinho que podem passar. É formato exclusivo áudio, ok? Portanto, é um podcast para irem ouvir quando estão a conduzir, ou algo do género. E, na minha opinião, é uma cena porreirinha. Pá, o primeiro episódio é sobre a Guerra de B10, gatos a dormir e conduzir em Lisboa. Pá, são temas muito amplos, têm mais temas metidos dentro disto. Portanto, se quiserem ouvir, depois vão perceber, basicamente. O que é que eu tenho para vos mostrar também? Tenho para vos mostrar o jingle que fiz para este podcast. Portanto, eu, pá, correu-me, basicamente, tinha que fazer um jingle, porque o Vida da NPC tem uma entrada, uma opening, que é, neste caso, I Need a Hero. Mas eu, desta vez, quis fazer uma cena um bocado mais pessoal, então, eu próprio fiz o jingle. Tinha aqui um beat de hip-hop no PC já há muito tempo, e pensei, pá, vou escrever um jingle para isto, e lançar, assim, uma cena. Portanto, isto tem, precisamente, 30 segundos. Foi mixado e masterizado pelo Michael, da Sign Factory. Portanto, ganda props ao Mike, por me ter ajudado com isto. E, basicamente, é este o jingle que vou-vos passar aqui. Puta, eu sou rei do setor agro-pecuário. Eu quis voar, então saltei do aquário. Estou entre penas e sou extraordinário. No meio da internet eu sou um peixe de aviário. Eu tenho escamas até prova em contrário. Eu sou um atu, não sou um pardalo ou um canário. E eu confesso que me sinto solitário. No meio da internet eu sou um peixe de aviário. Pronto, é este o jingle de abertura do podcast. Pá, a única cena que eu, sinceramente, ainda não me sinto muito a favor é com esta capa do podcast, que eu acho que pode estar melhor. Pelo menos podia ter texto aqui embaixo a dizer peixe de aviário. Eu fiz isto com AI, no fundo, porque estive à espera eternamente de uma pessoa que me estava, basicamente, a fazer a capa. A pessoa não a fez ainda. E, portanto, deixem-me ver. Tenho algumas pessoas que já se ofereceram para a fazer. Pá, eu, obviamente, estou a oferecer compensação remuneratória pelo trabalho da malta. Esta foi só uma imagem que eu arranjei para safar. Mas, pronto, mas queria mesmo arranjar uma imagem decente para a capa do podcast, que acho que merece. E o que é que eu vos posso dizer mais? Pá, eu quero-me comprometer a lançar isto todas as semanas. Portanto, a partida vai sair todas as quintas-feiras. O vídeo da NPC sai todas as segundas. Portanto, é basicamente um podcast a sair às segundas e um podcast a sair às quintas. Pá, é mais trabalho, claro. Mas vamos ver se vai ser possível ou não. Eu creio que sim. E posso-vos dizer que estou extremamente satisfeito com isto. Pá, é um projetozinho, mais um, projetozinho extra de todas as cenas, a panóplia de coisas que temos a acontecer todos os dias aqui na internet. É uma coisa que não me dás, basicamente, receita. Isto não me traz receita nenhuma, ok? Porque os podcasts estão, pá, praticamente zero. Eu posso-vos dizer que o vídeo da NPC gerou um total de 11 euros num ano de existência. Pá, e tem algumas pessoas a ouvir. Pá, daquilo que eu sei são, pá, e sei lá, 3 mil, pelo menos, todas as semanas, o que não é mal. Para um podcast até acho porreiro. Portanto, imaginem. Pá, não sei quantas estará o peixe de aviário, mas se forem muitas, obviamente, a receita é maior, mas isso não é aquilo que me move, sinceramente. Isto mesmo, lançar este projeto, porque é uma coisa que me apaixona. Fazer cenas em formato de áudio, também para o pessoal que, pá, não pode estar a ver vídeos ou uma cena assim. E também não tenho muito interesse nos vídeos de opinião, porque são temas muito específicos. Este vídeo, este podcast, é mais um tema abrangente, mais cenas da minha vida, cenas que eu estou a viver naquele momento, coisas que me chatearam naquela semana. para até mais partilhas de experiências vindas da minha pessoa. Portanto, se tiverem interesse, obviamente, podem ouvir o podcast. Ele está disponível nas plataformas que já mencionei e mais algumas que não me lembro. E é isto, pá. É isto que quis partilhar este projeto convosco, que acho que é interessante. E com algum tempo vou tentar fazer mais algumas coisinhas. Eu já vos tinha dito que este ano queria mesmo, mesmo, mesmo tentar ver se conseguia passar as coisas para um estúdio, para um espaço mesmo meu. E ver se conseguia, pá, fazer mais umas quantas coisas bacanas. Uma delas seria as lives de E&D e cenas assim, e convívios de malta. Trazer pessoal convidado e estar ali discutindo temas. Gostava de fazer isso em live-stream também. Mas isso só é possível num estúdio mesmo. Portanto, vamos ver se conseguimos fazer isto este ano ainda. Se não der, pá, também não deu. Não estou, assim, muito preocupado com isso. Mas pronto, é isto, amigos. Era só para vos apresentar esta minha nova cena. Se quiserem acompanhar, já sabem onde é que o podem fazer. E, no fundo, é isto. Obrigado por assistirem este vídeo, malta. Espero que tenham gostado. E vemo-nos segunda-feira com mais um grande abraço para vocês. Pá, portem-se bem. Beijinhos, malta.